99, olha aí, você vê o cemitério, é cercado aqui, que era o microtério da Santa Casa. E aí galera, seja bem-vindo ao canal Os Caçadores do Gales Perdidos, trazendo mais um vídeo aqui do Cemitério da Paz, também muito conhecido como Cemitério dos Protestantes, e hoje vou estar querendo mostrar para vocês onde está sepultado o Jânio Quadro, ele está um pouquinho distante aqui, mas pensa galera, num cemitério muito grande, muito grande, fica localizado aqui no Morumbi, e eu já andei bastante aqui, e cemitério com muita paz aí, olha o nome, o nome já diz, Cemitério da Paz, e aí é que lugar bonito galera, esse lugar que eu estou aqui, resolvi abrir o vídeo daqui, para me estar mostrando para vocês. E aí Vamos lá. 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 Está chegando onde ele está sepultado. Vamos lá. 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 Mano, os vazinhos Olha aí galera Presidente Jânio da Silva Quadro Nascimento dia 25 Do 1 de 1917 E faleceu dia 16 do 2 De 1992 Saudade dos netos É galera Aqui está Sepultado Jânio Quadro Ele foi um advogado Foi um professor Um literato E um político Político brasileiro Foi prefeito E governador de São Paulo Na década de 1950 Em seguida foi Foi o vigésimo Segundo presidente Do Brasil Entre 31 de janeiro De 1961 E 25 de agosto De 1961 Foi a data de Que ele Renunciou Em 1985 Elegeu-se novamente Para prefeito de São Paulo Onde foi Foi o seu último Mandato Eletivo Bem bacana Essa plaquinha Eu andei bastante Aqui Não vi nenhuma plaquinha Igual a dele No estilo Assim Igual a dele Eu vou estar Dando um 360 Vou mostrar O local Aqui Para vocês Verem que Que bonito Onde ele Se encontra Também Era Onde ele L concerna Segundo Cinco Trim Deixche segur три Quag T X Senco Social Lic E sobre sua morte galera, ele agravou-se o estado de saúde Passou os últimos meses de sua vida em uma casa de repouso em quartos de hospitais Morreu em São Paulo, internado no hospital Israelita Albert Einstein No dia 16 de fevereiro de 1992 Em estado vegetativo Ele teve 3 derrames cerebrais Ele faleceu com 75 anos E hoje estamos aqui, no cemitério da paz Aqui no Morumbi Homenageando o Jânio Quadro Mas é isso aí galera, vou estar encerrando esse vídeo por aqui Cemitério da paz aqui no Morumbi E se você é novo no canal galera, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, de curtir meus vídeos Para mim está trazendo mais conteúdo para vocês E no link dos meus vídeos, na descrição dos meus vídeos Eu sempre deixo as minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook, meu TikTok Eu sempre estou postando algumas fotos lá a respeito das minhas trajetórias aí no cemitério E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau.